Nossa, muito mais cheiroso isso daqui, muito mais cheiroso Fala aí galera, beleza? Seguinte, hoje eu trago pra vocês uma mistura, uma fórmula pra gente colocar no porta-pote Eu sei, eu sei que tem um monte de receita por aí na internet Eu já assisti alguns vídeos, inclusive, pra chegar a fazer esse vídeo aqui Conversei com o Anjinho, inclusive, do Anjinho e Tatá O canal dele tem um vídeo falando a respeito, né? Pesquisei na internet, pesquisei no Google a respeito de cada um desses produtos Pra entender melhor e tentar melhorar Eu não sei se é melhorar, acho que não é melhorar a fórmula de cada um Cada um tem um entendimento, né? Mas eu vou passar pra vocês o entendimento que eu tive a partir do momento que eu li a fórmula de cada um Pesquisei no Google e conversei com as pessoas que já usam, tá? Então eu vou passar pra vocês agora O que que acontece? Sulfato de cobre Sulfato de cobre é esse pozinho aqui que é um sal, na verdade, né? Onde ele tem o papel de sulfato de cobre Ele é um fungicida Ou seja, ele mata os fungos Tá? Então esse daqui é um fungicida Em todas as receitas que eu encontrei Ou em quase todas É usado esse produto que você acha pra vender no mercado livre Temos também aqui, ó O lisoforme Lisoforme suave odor Tem aquele tradicional Na hora de comprar no mercado, pessoal Pessoal, eu abri o tradicional E abri esse daqui O tradicional tem um cheiro sufocante Um cheiro forte Esse daqui, o cheiro dele é bem mais suave Segundo eu pesquisei A eficiência é a mesma coisa, tá? Temos aqui também, ó Um Aqui, esse outro Um Detergente Tá? Detergente, na minha opinião Pesquisei bastante a respeito O meu entendimento que eu tive É que esse daqui faz o papel De dissolver os digetos Tá? Além de desengordurar Todo o ambiente do porta-pote Ele vai ajudar a dissolver Os digetos Por exemplo, você vai lavar uma louça Tá muito engordurado Tem pedaço de gordura Você joga bastante detergente Facilita na hora de você lavar Facilita, né? Então, o meu entendimento Que ele vai fazer o papel Desengordurante E também ajudar Na dissolvição dos digetos Ou seja, das partes sólidas Que estão no porta-pote Tá? E esse daqui, ó Lavanda e conforto Esse daqui é um produto Usado muito Para limpeza de Piso Enfim Ele Tem um cheiro Muito, muito Concentrado Muito agradável Esse daqui vai fazer O papel de quê? De dar um cheirinho Agradável Tá? Vai dar um cheirinho Agradável Para aquele ambiente Não faz A hora que você abrir O porta-pote Não vai subir Esse daqui vai inibir O cheiro ruim Apesar que esse Esse composto aqui Que a gente Tá colocando aqui Já vai matar Tudo, né? Vai eliminar A parte do Do fedor Né? A parte daquele Cheiro ruim Isso daqui vai dar Um cheirinho Nas receitas Que eu vi, pessoal Ao invés de usar Isso daqui É Eu vi o pessoal Usando Esse Desinfetante Tá? Por que que eu tô Mudando um pouco? O cheiro desse daqui É muito melhor Que esse daqui Muito mais agradável Que o do desinfetante O desinfetante, ó Ele vai matar Segundo está aqui 99% Bactérias Germes E fungos Tá? O lisoforme Que é esse daqui, ó Ele já mata 99% Das bactérias E Não O lisoforme mata Bactérias Ele é bactericida E germicida Então ele mata As bactérias E os germes E esse daqui, ó Sulfato É um funicida Ele mata os fungos Então esse daqui Na verdade Está Aqui, ó Tá? Então Esse desinfetante Já tem o produto Aqui nesses dois componentes Então não há necessidade Desse daqui Eu comprei pra colocar Mas não vou colocar Em função desse escudo Que eu fiz Tá? Então já tem aqui Nesses dois Vou colocar esse daqui Pra dar o cheiro Que na minha opinião Vai ficar mais agradável Tá? O que nós vamos fazer agora? Qual é Qual é a medida Que nós vamos colocar? Aqui, ó Aqui nós vamos ter aqui Aproximadamente Dois litros de produto Nós vamos misturar Um litro De lisoforme Meio litro Ou seja Um potinho desse De detergente Meio litro também Desse cheirinho aqui Perfumes, ó Que é usado pra limpeza Que é muito cheiroso Então aqui nós já temos Dois litros Então essa é a receita Que nós vamos fazer E colocar, ó Duas colheres De sulfato de cobre Misturar tudo E daí Vou misturar agora Tá? Vamos misturar lá Pra eu mostrar pra vocês A forma correta De vocês colocarem No porta-pote Pra vocês não estragarem A borracha Do porta-pote Vamos misturar tudo isso aqui Já volto Pra mostrar pra vocês Aqui, galera Eu vou usar um funil Adaptado, ó Que é um pedaço de De pote de álcool, né? De tubo de álcool Colocar aqui A gente vai colocar Primeiro As duas colheres Pessoal, é importante Usar luva, tá? Porque tanto O sulfato de cobre Como o lisoforme São produtos químicos Considerados Agressivos à saúde Principalmente à pele Então vou colocar aqui Duas colheres Ó Uma Foi bem cheia a colher Então vou colocar Outra um pouquinho menos Duas Então Duas colheres Sulfato de cobre Já vou colocar aqui O lisoforme Um litro Do lisoforme Detergente Eu já tirei o bico Do detergente Aqui pra facilitar E agora A gente complementa Com esse produto Aqui de limpeza Que vai dar o cheirinho Aqui pela quantidade É pra encher certinho Esse galão Aqui ó Esse daqui De dois litros Aí ó Deu certinho Então nós temos aqui O produto já pronto Só dar uma Agitada nele Pra misturar bem Dissolver o sulfato de cobre E toda vez que você For usar Você vai fazer a mesma coisa Vai fazer o A mistura Fazer isso Aqui aos poucos Ele já vai dissolvendo Tá Então tá pronta A mistura Dois litros Agora eu vou mostrar Pra vocês lá No porta pote Na prática A maneira correta De você usar esse produto Bora lá Galera Seguinte Aqui é um simulado Que eu vou fazer No porta pote Do Marcelo Amigo nosso aqui Estamos aqui na combi dele Pra fazer esse simulado O que que acontece Se o porta pote For novo Você nunca usou Ou então Você acabou de lavar Ele e higienizar Você coloca o produto E a água Por aqui Então primeiro Você coloca um pouco De água aqui 500ml 300ml Um pouquinho De água Pra você não jogar Só o produto Depois você coloca O produto aqui Pega um copo Pega um copo Alguma coisa Pra tirar a medida Aproximadamente 100ml Coloca aqui dentro E fecha Então o porta pote Já vai ficar Pronto pra uso Vamos supor Que é reposição O que que acontece Nós temos aqui O porta pote E aqui nós temos A grilhotina A gente abre A grilhotina Aqui ó Abre a grilhotina Preferencialmente Eu estou usando O próprio Pote O próprio litro Aqui O recipiente Do lisoforme Pra poder Fazer um funil Então eu cortei Aqui ó A gente coloca Aqui Da mesma forma Você vê a quantidade Que você vai usar Coloca num copinho Alguma coisa E joga aqui No funil Pra que esse funil Pessoal O que que acontece O porta pote Aqui no buraco Ele tem aquelas Borrachas de veração Se você joga Direto aqui O que que pode acontecer O produto Escorrer Na borracha Escorrendo na borracha Com o tempo Vai danificar Não tem jeito Vai danificar Outra coisa Que muitas pessoas Fazem E não é o correto É colocar o produto Aqui na parte de cima Ou seja Quando você dá Descarga aqui O produto Vai escorrer Por aqui Vai passar Pela borracha E vai danificar A borracha Então não façam isso Coloquem na parte De baixo Tá Todos aí A maioria dos vídeos Que eu assisti Diz o seguinte Se for uma pessoa Apenas Você coloca 100ml Na primeira vez Ou seja Porta a porta Tá limpo Você coloca Um pouco de água Coloca 100ml De produto Na reposição Se for uma pessoa Só A cada 5 dias 100ml A cada 2 ou 3 dias Se for 2 pessoas Você coloca 100ml Do produto Então Novamente falando Não coloque O produto Na parte de cima Aqui somente água Para você preservar A vida útil Do seu porta Porta a pote Porque para achar Aquela borrachinha De vedação Ali É difícil De achar E dependendo Do porta a pote Você nem acha Galera Galera Seguinte Um detalhe Que eu não falei Para vocês Na hora De vocês Comprarem O lisoforme Vê se você Acha um Que tem a Tampa roxa Ele tem Ele é com Lavanda Ou seja Ele vem com Cheirinho Então ele vai Aumentar também O cheirinho Do produto Tá Então se tiver Para encontrar Para comprar Vocês comprem Esse que vai Aumentar o cheiro Como eu falei Para vocês Aqui ó Eu tenho dois potes Os dois Com produtos Um foi o Marcelo Que fez Ele fez Com desinfetante E o outro Foi o que eu fiz Que eu mostrei Para vocês Com aquele Produto Para limpar O piso Essas coisas Como que eu sei Qual que é um Qual que é outro Pessoal Muito simples De você descobrir Como que é Qual que é um Qual que é outro Por que? Por causa do cheiro Com desinfetante Ó Não sei se é esse daqui Vamos ver Ó Esse daqui É com desinfetante E esse daqui É com o produto É Que eu mostrei Para vocês Por que? Porque ele tem O cheiro Muito mais agradável Muito mais concentrado Do que o desinfetante Então Sugestão aí Para vocês Beleza? Galera Esse vídeo aqui Não é para Para confrontar Com nenhum outro vídeo Dos amigos aí Que colocam Vídeo No YouTube Para falar Como fazer a receita É apenas Uma opinião minha Em relação A como Fazer a fórmula Como fazer Essa receita Porque Conforme eu falei Para vocês No início do vídeo Quando eu Fiz a pesquisa Para que serve O desinfetante Para que serve O sulfato de cobre Para que serve O 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 Eu percebi Que o Desinfetante Tem os Mesmos Produtos Ele Ataca As mesmas Coisas Que os Dois Outros Produtos Então Por isso Que eu Troquei Por esse Produto De limpeza Que tem Um cheiro Muito Mais Agradável Aqui A prova Que ficou Muito Mais Interessante O cheiro Com O Produto De limpeza Do que Com O Com O Desinfetante Beleza Galera Anjinho Obrigado Cara Obrigado Pelo Pela Dica Que você Me deu Me deu Algumas orientações Em relação A A Quantidade Colocar Experiência Dele Como ele Falou Para mim A Quantidade Quantos Dias Você Vai Colocar O Produto Vai Depender Do Forno Cada Forno Sai Uma Bolada Diferente Então Você Tem Que Saber A Sua Necessidade Isso Daí Vai Perceber No Dia A Dia Usa 100ml Foi Muito Usa Pouco Menos Foi Pouco Coloca Um Pouco Mais Assim Vai Beleza Galera Obrigado Marcelo Estou Aqui Na Comba Do Marcelo Comba Dele Show De Bola Novos Rumos Ele Fez O Favor De Emprestar Para A Gente Aqui Para A Gente Fazer Um Simulado Beleza Fiquem Todos Fiquem Todos Com Deus Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Valeu